Bom dia Os cafés da manhã Sério? Aqui Desceu Reforçado Você precisa alimentar Mas cuidado com o guardanapo que está aqui do lado O que é isso aqui? O que é isso? Está aí Em cima Aqui Só que eu não disse que o carro ia ser seu O que é isso? Rápido Márcio Você lembra do seu presente natal? Não deu para chegar Vem 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 Qual é o seu carro? Lembra que eu disse, pô? Aí. Olha, preto, olha como abre. Olha, preto, como abre. Você merece demais. Vai tentando, vai tentando. Eu disse a você, lembra? Você é a sua. Eu disse que... Entendeu? E ainda é pouco, porque você merece um carro, você merece um mundo. Eu vou lá. Isso aqui abre, porque eu não sei mexer ainda em nada. Mas olha, espaçoso. Tá vendo? É seu. É seu. Viu? Quer dizer, é nosso, que eu também vou andar. Aí. Feliz, tá feliz, tá feliz? Ah, vai embora. Ah, como é bom fazer isso, pô, você... Eu disse, pô. Eu disse. Eu disse. Entra, pô, entra. 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 Eu não sei como é que... Ele tá naquele filme, naquele filme de carros, não sei o que, Veloso Furioso, tá? Aí sim. Pronto, quando eu olhei, eu disse, não, velho. Isso aqui vai ser o carro do meu príncipe. Olha pra isso. Ó. Você é do bem demais, eu acho. Ó, gente. Vou mostrar assim. Vou mostrar assim. Porque eu trabalhei muito. Ralei muito. Até. Vou mostrar assim. Vou mostrar assim, nossa vitória. Aí. Mais uma. Em nome de Deus. Ó. Como é lindo. Ó. Aperte. Aperte. Isso. 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 Continua. Eu tenho os formos, né? Continua. Continua. Agora. Vamos dar a voltinha? Vamos dar a voltinha? O que foi? O que foi? Menino, isso aí não. O valor disso aí não é nem metade do fio de cabelo seu. Entendeu? Isso é muito especial, cara. Isso é... Isso é a luz de Deus na minha vida. Você sabe disso. É seu. Tá no seu nome. Se você quiser, você faz o que você quiser. É seu. É o carro que eu tanto me prometi. Quando a gente não tinha um... Quando a gente não tinha... Quando você pegava o dinheiro de sua avó pra ir te achar. Lembra? E eu dizia a você, eu dizia pra gente, você vai vir. Um dia todo mundo vai respeitar a gente. Entendeu, vida? Você lembra, né? Sim, sempre. Obrigado por você nunca ter desistido de mim. E feliz aniversário. Vamos aqui. Vou cagar. Daqui a pouco você caga. Vou cagar. Pega aí, mulher. Segura um pouquinho. Vamos. Vai, mamãe. Ainda tá chorando, macho. E que é esse carro ali? Aluco, a casa tá fazendo esse carro. Fui, você der uma voltinha com ela, Fui, você der uma voltinha com ela. Mãe, olhe, olhe, ó, ó. Mãe.